Música Uma noite para discutir televisão. Foi assim que aconteceu na quarta-feira, dia 23, o Café Intercom. O evento foi realizado pela primeira vez na UFSC. A professora Elizabeth Duarte, pós-doutora em estudos de televisão, participou do café contando sobre suas experiências na área. Eu estudo televisão há mais de 15 anos porque eu vejo um potencial tão grande dessa mídia num país como o nosso. Eu vejo que ela desempenha um papel tão importante que eu lamento sempre que a academia tenha torcido o nariz, tenha achado que é uma produção de segunda catedra e tenha virado as costas para a televisão. Após a conversa, aconteceu o lançamento do livro Pesquisa em Telejornalismo, Resultados e Experiências. A obra reúne artigos do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Telejornalismo, Giptele, coordenado pela professora Carly Demerin, do Departamento de Jornalismo da UFSC. Música 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 Música